Item 29, processo 48.500, 64.95, 2011-37. Pedido formulado pela empresa EletroGóis S.A. de suspensão da cobrança da compensação financeira pela utilização de recursos de ídolos. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 2 de janeiro, 3 de fevereiro e 24 de abril de 2011, EletroGóis, diante de notificações de inadimplência em relação ao pagamento da Cefura enviadas pela SAF, requeriu a suspensão da cobrança até que seja determinada por esta agência a recomposição da equação econômica e financeira originalmente pactuada no contrato de concessão com reflexo no contrato Ceron 93, em como reconhecer o seu direito adquirido à subrogação da CCC. Por meio da nota técnica 245 de 2012, a SCG recomendou o indeferimento do pleito. Em 6 de julho de 2012, EletroGóis reprisou seus argumentos ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Srs. diretores. A isenção de pagamento do Cefur, ela conforme discutimos nos casos anteriores, alcança aquelas usinas que estão abaixo de 10.000 kW, ou então aquelas que têm até 30 e satisfaçam as exigências da Lei nº 9.648. A EletroGóis não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, porque ela tem uma potência bastante superior a 30. E por essa razão não há amparo normativo para que se acolha o pedido por ela formulado. De fato, há na agência, em trâmite, um pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão da EletroGóis. A SRE está instruindo esse pedido. É importante que ele seja ultimado com sorteio de relator, para que então se analise esse pleito da EletroGóis, que, segundo alega a empresa, passa por dificuldades financeiras. Do exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.6495.2011, voto por indeferido o pedido da EletroGóis de suspensão da cobrança da CEFUR. Em discussão. Bom, eu acho que a questão do pleito do agente de se isentar do pagamento da CEFUR, ou então suspendê-lo enquanto não for analisado o processo de recomposição da equação econômica e financeira da concessão, ele não deve avançar. De fato, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não guarda qualquer relação. Mas aqui endosso as palavras do diretor Julião, na linha de que se está tramitando esse processo, está fazendo a avaliação da recomposição da equação econômica e financeira, originalmente pactuada no contrato de concessão, esse é um pleito recorrente desse empreendedor de longa data, e que essa agência ultime os esforços para chegar a uma conclusão desse processo. Ou que sim, ou que não. O processo tramita na SRE, e é importante que a gente chegue a uma conclusão num período curto de tempo nesse sentido, porque é de longa data que esse empreendedor faz esse pleito, essa agência. Talvez fosse interessante, não precisa estar na decisão, mas que se determine a SGE, que se proceda o sorteio de relator desse processo. É importante a gente ter presente, eu concordo, doutor André, que o agente tinha uma expectativa de recebimento da CCC. A gente conhece o caso. Embora nós tenhamos indeferido o pedido, havia razões para a gente formular aquele pleito e para acreditar que aquele pleito seria deferido. Então, de fato, é razoável entendermos que o agente passou por uma frustração no que diz respeito ao seu fluxo financeiro. Então, eu concordo que é importante que haja um encaminhamento desse assunto de pedido de reequilíbrio. Se os demais diretores concordarem com a sugestão do doutor André, eu acolho para que haja o sorteio imediato de relator desse pleito que está em trâmite na SRE. Eu sei, tem certeza que está em trâmite na SRE? Reequilíbrio e econômico-financeiro, que é um contrato de concessão atrelado a um contrato de venda. Isso é uma concessão. A concessão é que é anterior ao regime de livre negociação. Anterior, se não me engano, até a própria 9074. Então, pede-se um reequilíbrio que daria um rebatimento no contrato que o agente tem com a CERON. Foi listado tudo no pacote. O senhor relatou de qual processo, doutor Edvaldo? Quanto é a decisão? A da CCC finalizou, que a decisão foi da superintendência em primeira instância e eu fui relator do recurso em segunda instância. Então, administrativamente, não tem mais discussão, não cabe surrogação à CCC. Eu sou relator de um recurso... Bom... Deve ser atinente a outro objeto. Pode ser. Vou até olhar isso, que agora fiquei em dúvida. Agora, esse de equilíbrio econômico-financeiro está na área. Está nessa área. Tem um processo lá na área. Bom, então eu faço esse... Eu acolho essa sugestão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, eu então proclamo que a diretoria decidiu em deferir o pedido formulado pela eletrogrossa de suspensão da cobrança da SERFUR, bem como determinar que haja sorteio imediato de relator, imediato na próxima sessão de sorteio, do processo em que se discute o pleito de requilíbrio econômico-financeiro. Próximo item. Próximo item. Próximo item.